E quando o imprevisto acontece e a saúde fica frágil? O hospital é a segunda casa de muitas crianças e adolescentes e para eles também é assegurada uma educação diferente junto ao leito. Problemas renais, hepáticos, cirurgias de emergência. Cada criança veio parar aqui por um motivo. Estamos no hospital de base. Ele é um dos oito hospitais da rede pública de saúde do Distrito Federal que tem uma classe hospitalar. Isso mesmo, sala de aula dentro do hospital. É dolorido estar internado, né? Saiu da sua casa, saiu do seu quarto, deixou os seus amigos, a sua escola. Então é um ambiente que não é agradável o hospital para ninguém, muito menos para uma criança. Aí chega aqui, se depara com uma sala de aula. Ah, professora, tem uma professora que bom, que ótimo, vamos estudar, vamos estudar. O objetivo é que a vida dela continue dentro da normalidade. E isso inclui, então, tanto a parte lúdica quanto a parte de ensino. E com isso, o nosso objetivo aqui é manter em dia as tarefas escolares, até a aplicação de provas, para que quando ela saia daqui, ela mantenha a vida dentro da normalidade. Então é assistência, ensino e pesquisa, olhando a técnica, a ética e também o humanismo. Virgínia veio parar aqui depois de sentir muita dor. O problema logo foi diagnosticado pela equipe da pediatria. O apêndice tinha de ser retirado às pressas. A mãe, quando soube que a filha tinha de ficar mais de uma semana internada, já pensou logo no conteúdo que ela iria perder. No ano passado, ela ficou doente, perdeu muita aula. No hospital que a gente ficou, não tinha esse acompanhamento. Ela teve muita dificuldade. E aí, quando eu soube que teria que ficar internada novamente, eu fiquei muito preocupada. Aí chegou aqui, a surpresa era que tinha? A surpresa é que tinha uma professora especializada, né? Então, é maravilhoso mesmo. Pois é, mãe. Está na lei. No DF, por exemplo, desde 2001, os hospitais públicos têm de garantir atendimento pedagógico durante o período em que as crianças estiverem hospitalizadas. O coordenador em Direitos Humanos da Secretaria de Educação do DF explica que a ideia não é dificultar a vida dos pacientes com conteúdos exaustivos. Nós não temos, de igual forma, nós não temos a pretensão de apresentar ali uma escola formal, né? Com conteúdos tão rígidos. A gente busca de uma forma diversificada e lúdica ajudar esse sujeito no sentido de que, apesar de todas as perdas que ele já está vivenciando, de que a educação seja um ganho, a garantia de um direito e um instrumento a mais que ele tenha para enfrentar esse desafio. A gente procura trabalhar com ludoterapia. Por quê? Porque a gente usa muitos brinquedos. Ludoterapia é trabalhar com brinquedos, né? Nós tentamos fazer com que o aprendizado seja divertido. Por exemplo, quebra-cabeça. Usamos o quebra-cabeça. O que eu trabalho com isso? O raciocínio lógico. Daí eu posso trabalhar matemática depois, sem nenhum problema. Fica mais fácil eu conseguir desenvolver o raciocínio dessa criança através do brinquedo. Quando você ficou sabendo que você ia ter que ficar internada, você ficou preocupada em perder a aula? Fiquei. Você imaginava que aqui ia ter uma escola? Não. O que você achou das tias? Achei muito legal. É, se depender da Virgínia, ela não sai mais daqui. Você gostou então de ter aula aqui? Gostei. Prefere aqui ou prefere a sua escola? Prefere aqui. É mesmo? Aqui do que a sua escola? É. O que você achou daqui? É divertido? Como é que é? É divertido. Tem brinquedo, tem desenho, tem quebra-cabeça, rio da memória. Música 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 A chefe da pediatria do hospital de base explica que o setor não trata qualquer doença. A maioria dos pacientes daqui tem diagnósticos de alta complexidade. Por exemplo, crianças que têm doenças onquematológicas, crianças cirróticas com lúpus, que necessitam de transplante renal. E isso então demanda tanto um tempo maior de internação, como internações repetidas ao longo do ano. Então esse é o perfil de paciente? Esse é o perfil de paciente. Nós não atendemos a pediatria geral, nós atendemos as especialidades pediátricas clínicas e as cirúrgicas. E para quem não pode ir até a sala de aula, o atendimento, olha só, é ao lado do leito. Professora, tudo bem? Deixa eu interromper a aula aqui. Oi, verdade. Tudo bom? Como é que é o seu nome? Bem. E você está tendo aula de que aqui? Bem, geografia. Geografia. Professora, me conta um pouquinho como é que é esse atendimento personalizado. Os alunos que não conseguem ir até lá, tem aula do mesmo jeito. Assim, quando a criança está com a imunidade mais baixa, a gente evita que misture, porque assim, lá na escolinha a gente atende todas as crianças, e às vezes tem criança da Pneum, que não pode misturar com determinadas, realmente a imunidade das crianças está baixa, então eu preciso que eles sejam atendidos individualmente. Aí a gente vem até o leito e trabalha com a criança normalmente, mas vira um aluno particular, fica chique. Nós vamos responder as atividades sobre o ascolar, tá? Aí você vai ler o texto e depois responder as respostas. Pedro, me conta o seguinte, você imaginou que ia ficar livre da escola, da prova aqui? Não, pensava que ia ficar mesmo no hospital, deitado na cama, assistindo. Você pensou que fosse moleza? É. Dançou bonitinho, hein? E a professora, o que você acha? Gosta? Eu gostava todo dia, ela está aqui, né? Quase todo dia, ela está aqui. Aí você acabou gostando? Foi. Tem jeito de fazer. Todo dia ela está me pegando no meu pé. Pedro descobriu há poucas semanas que está com leucemia, um tipo de câncer que se inicia na medula óssea e atinge os glóbulos vermelhos. A doença exige um tratamento específico e longo. Professora, e qual que é a importância dessa questão do ensino não parar, né? Apesar de eles estarem aqui em casa? Eu acho que é imprescindível. É assim, porque a partir do momento que ele está aqui, o tratamento é prolongado, dura pelo menos dois anos, tem dois anos de internação pela frente. E ele não pode, nesse primeiro momento, ir à sala de aula, justamente por causa da imunidade, nem ir para a escola. Então, o que a gente faz? É essa troca. A escola manda o conteúdo, a gente trabalha com o aluno aqui. Quando ele está em casa, a mãe vai ter que assumir esse papel e depois leva para a escola com as dúvidas, a gente anota as dúvidas maiores para os professores darem o recurso. Então, o que é importante? Ele não vai precisar perder o ano por causa da doença. A vida dele, na hora que retomar, que acabar, passar a doença, principalmente essa fase mais brava, esse comecinho do tratamento, que é mais complicado, ele vai poder retomar de onde parou. Isso é muito importante. Para a autoestima dele, ele não vai perder os colegas, ele vai dar a mesma turma, ele vai se sentir incluído na vida real. Essas classes hospitalares, elas têm toda uma possibilidade da criança não se sentir isolada do mundo também, né? De elas poderem se sentir que elas têm um futuro. E às vezes se inserir também num projeto educativo significa, sim, eu posso construir o meu futuro, eu posso, eu estou aqui, mas é um período, eu vou voltar. Esmeralda é apaixonada pelo trabalho que faz, mas já adianta que para cumprir esse papel, é preciso especialização. No nosso caso aqui, a gente lida com a morte, né? São síndromes crônicas, às vezes perdemos os nossos alunos, chegamos, o aluno foi a óbito. Então, isso para nós, emocionalmente, às vezes é muito carregado. Temos que trabalhar isso. Então, não é todo mundo que consegue, não. Às vezes tem pessoas que tentam, mas vão embora, não conseguem. É difícil. Terminou. Mas você pode rever nossas reportagens na internet. É só acessar o canal do Repórter Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com.br Repórter Justiça, tudo junto, sem acento nem cedilha. Eu volto na semana que vem. Tchau! 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 Tchau!